Olá gente, boa noite! Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, por você fazer parte desta família, por você estar aqui conosco. É muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus, que aqui você vai ter conteúdos de qualidade. Se você não tem estrutura para assistir esse vídeo até o final, eu já vou te avisando. Vai ser um vídeo que vai marcar a sua vida, marcar a sua trajetória, a sua história até aqui nesta terra. Olha o que eu estou te dizendo. Se você tem estrutura para ouvir o que eu vou falar aqui, continua nesse vídeo. Se não tiver, gente, eu te aconselho. Pule esse vídeo, não assista até o final. Eles passaram dos limites, foram até onde a gente menos esperou que eles chegassem. E é interessante falar sobre este assunto. O que eles fizeram hoje, o que eles aprontaram hoje dentro da casa do seu Francivaldo, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente, quando começou a assistir a família do pai de quatro filhos, duvidaram. Mas duvidaram de quê? Todas as expectativas que foram criadas por muitas pessoas, já estavam no fundo do poço. Pois muita gente não acreditou que o Eliseu iria conseguir colocar essa família no topo da montanha. Primeiro, temos que passar pelo vale, para depois subirmos ao topo da montanha. E é isso que está acontecendo. Eu nunca imaginei na minha vida que o Eliseu faria algo desse tipo com a família do seu Francivaldo. E também, gente, sobrou também para a família do Cupido. Algo extraordinário aconteceu no vídeo de hoje, que tudo também aconteceu em volta da família do Cupido. O Eliseu fez um feito emocionante, unindo a família do seu Francivaldo com a família do Cupido. E tem novidade chegando no canal do Eliseu. Ele projetou algo muito maior para os filhos do seu Francivaldo. Eu acredito, pois eu já comecei a sondar pouco a pouco, e eu já tenho uma ideia do que o Eliseu vai fazer com o filho do seu Francivaldo. Emocionante destacar isso aqui nesse vídeo. Olha, gente, sabe o que o Eliseu vai fazer com o filho do seu Francivaldo? Ó, vou te dizer. Vou te dizer agora, se preparem. O Eliseu, que não é nada bestinha, né? O Eliseu já, pela sua sabedoria, sabedoria lógico, dada por Deus, pelo seu entendimento, pela sua experiência, o Eliseu já focou no problema do filho do seu Francivaldo. E sabe o que ele fez? Ele contratou a esposa do Cupido para realizar alguns feitos, principalmente na vida das meninas, concernente a se tornarem uma dona de casa. A mulher do Cupido vai dar aula para Gabi, para Maju, de como uma mulher deve se comportar dentro de casa, nos seus afazeres. Vai ensinar para as meninas, que não têm experiência nenhuma, como é que uma dona de casa consegue dar conta, dar recado, né? De toda a casa. Então, pelo que eu entendi, ela vai ser a professora das meninas. Ela vai ensinar as meninas, passo a passo, como se deve fazer um jantar, como se deve lavar um prato, ou seja, cada etapa aí de uma dona de casa. Isso me chamou muita atenção e é isso que o Eliseu está preparando no canal e contratou, com certeza, a esposa do Cupido para esta grande missão. Vocês concordam comigo, gente? Se vocês concordam comigo, você vai comentar aqui agora, vai deixar muito like, você vai deixar a sua opinião, que é muito importante. Eu nunca imaginei que a família do Cupido um dia estaria unida e reunida em uma casa só para juntos comemorarem este grande dia. Foi o que aconteceu. Eliseu uniu a família do Cupido com a família do seu Francivaldo. Que pena que o seu Francivaldo não pôde estar neste momento tão lindo que foi as duas famílias reunidas dentro da casa do seu Francivaldo e eles fizeram uma bagunça. Foi maravilhoso o café que os próprios meninos, as crianças fizeram, o próprio café, esquentaram o leite, colocaram ali um queijo dentro do pão. Enfim, eles estão mostrando muita evolução desde o início dos primeiros vídeos postados pelo Eliseu aqui no canal dele. Um dos meninos eram muito acanhados. Enfim, hoje a Majua, a Gabi, o Maurício, o Eduardo já estão mais soltinhos e estão interagindo mais nos vídeos. E eu estou muito feliz por mais esse feito dessa família maravilhosa. O que vocês acharam? Concordam comigo? Deixa aqui sua opinião. Vou ficando por aqui com mais um comentário para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.